Boa noite, queridos. Quero saudá-los com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu queria te convidar para imaginar uma cena comigo. Uma loja, uma loja pequena, com talvez dois ou três corredores, um balcão ao fundo. E você está nessa loja. Você talvez está olhando algum produto na prateleira e você percebe que alguém entrou. Aquelas lojas que, quando alguém abre a porta, não é uma loja grande, toca uma ceneta, anunciando que alguém entrou para o proprietário da loja. O dono está lá no balcão, atrás do balcão. Você está de costas, olhando aqui alguma coisa na prateleira. Você vê que alguém entrou. Você continua olhando o produto, consultando o preço, prazo de validade. E você percebe que a pessoa foi até o proprietário da loja, falou alguma coisa com ele, muito rápida, e que, de repente, saem os dois. Sai o dono da loja, sai aquele senhor que estava com ele, faz o barulho da cineta, novamente, fecha a porta, e ele foi embora, e nunca mais voltou. E você fica na loja, sem entender o que aconteceu. Você já viram uma história assim? Eu creio que já. A gente está numa série falando sobre transformação, transformados. E eu quero te convidar pra gente ver uma história que aconteceu exatamente igual a essa. Vamos juntos ao Evangelho de Mateus, no capítulo 9. A gente vai ler apenas o versinho 9. Eu vou ler uma primeira vez, todos vocês juntos, uma segunda vez. Mateus, capítulo 9, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. E ele se levantou, e o seguiu, todos. 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 Vamos orar. Vamos fechar os olhos. Vamos orar juntos mais uma vez. Meu Deus querido, Pai amado, louvado seja o Senhor, Pai, por esse dia, esse comecinho de noite, por essa oportunidade da gente ir juntos aqui, como igrejinha. É igreja, presbiteriana do Guaradois, reunida, família da fé, ao redor da Tua Palavra. Nós Te louvamos, nós confessamos os nossos pecados, e o Senhor os conhece muito bem, e eis a hora que a gente fica aqui, com a boca aberta, de joelhos, esperando o Senhor falar alguma coisa que há de fazer diferença na nossa história, como foi no episódio de Mateus, desse chamado tão transformador na vida dele. O nosso pedido, a nossa oração sincera, é que o Senhor, que não se deixa cansar em generosidade, em amor, que nos dê também uma palavra dessa hoje. Conversa com cada um de nós, aqui nessa noite, para que a gente ouça a Tua voz, a partir do texto, e quem sabe a nossa vida também seja transformada como a desse homem foi, Pai. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O chamado de Mateus, queridos. Não é uma história parecida como essa, que a gente conversou? Ele está trabalhando na coletoria, o Senhor Jesus o vê. Partindo dali, viu Jesus, Mateus, sentado na coletoria, era o trabalho dele, um cobrador de impostos. Ele vai até Mateus e fala, segue-me. Ele levantou e seguiu. Foi embora. Uma história fabulosa. E a gente falando de transformação, como a gente comentou, que lições? O que aconteceu com a história desse homem que a gente pode aprender a partir da própria voz de Deus? Eu dividi em três partes a nossa conversa. Eu chamei de olhar, chamar e transformar. Olhar, chamar e transformar. A gente vê que Jesus viu, Jesus chamou e a história dele foi transformada. Então, começando por essa primeira parte, esse olhar, a gente vê, partindo de Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coleteria. Eu dividiria em três sublições aqui. Quem viu, a quem viu e o que viu. Então, pensando no olhar, nessa primeira parte nossa, eu fiz essas três subdivisões. Quem viu? A quem viu? E o que ele viu? E a gente vê no texto aqui, essa primeira resposta é fácil. Quem viu? O texto diz, partindo dali, Jesus viu. Quem viu? Jesus viu. Isso é muito importante. Porque a passagem imediatamente anterior a essa é exatamente a cura de um paralítico. E você conhece várias histórias em que me parece que houve um movimento da pessoa para Jesus. A gente leu a história do cego Bartimeu e ouvimos uma pregação há poucos dias que o cego grita. Parece então que ele teve um grau de iniciativa. Jesus, tem compaixão de mim. O paralítico, que é a passagem imediatamente anterior a essa, ele foi atrás daquela cura, foi levado pelos amigos, se é o texto correlato. Então parece que teve um movimento dele. Não teve. Não teve. Todos que foram até Jesus não faziam ideia do que estavam buscando. Ninguém buscou o que Jesus podia dar. Uns buscavam cura e outros buscavam outras coisas. Mas nessa magnitude de salvação e transformação que só o Senhor Jesus pode dar. Ninguém nunca foi atrás dele. Mateus também não. Não esperava isso acontecer. E a iniciativa é tanto de Deus, porque se Deus não tivesse amado o mundo de tal maneira e tivesse dado Jesus, não tinha Jesus para correr atrás. Então a iniciativa é sempre dele. Você não viu Jesus. É fácil lembrar da minha história, eu comentava hoje na sala da EBD, com a Nanda. Deus usou a Nanda para mudar a minha história. Eu não estava procurando Jesus trabalhando no banco aquele dia. Eu não estava procurando Jesus. Muito longe disso. Não estava nos planos de Mateus, na coletoria, roubando o dinheiro do povo e ir atrás do Senhor Jesus. Ele não procurava, não pesquisava, não se movimentava para ir atrás de Jesus. Ele não viu Mateus. Mateus que viu... Mateus não viu Jesus. Jesus que viu Mateus. Então isso já tem muitas lições que a gente pode pensar aqui, porque talvez você não está procurando Jesus. Por apatia, por cansaço, por ter acostumado, inclusive com essa passagem das Escrituras, pouco importa. Se ele quiser te ver nessa noite, o movimento é dele para você. É o olho dele que te vê. Não é você que vê o Senhor Jesus. Partindo de Jesus dali, ele viu Mateus. E ele pode te ver aqui, essa noite. Então o movimento é sempre dele. Não foi, parece que é acidental. Acidental para Mateus. Para Jesus, intencional. Partindo de Jesus dali, ele viu você. Ele viu Mateus. Quem viu foi o próprio Senhor Jesus e é ele que vê Mateus. E me chamou a atenção, eu comentei com vocês, que o comecinho do versinho que a gente leu, de espartindo Jesus dali. E como eu comentei, ele acabara de fazer o milagre de um paralítico andar e também perdoar pecados. Ele acabara de fazer isso. Ele disse para o paralítico, a turma falando assim, como que manda andar e ele ainda perdoa pecados naquele pacote do amor de Jesus. Ele acabou de fazer isso. Jesus, talvez como um bom jogador de bola, um bom artilheiro, que fareja o próximo gol, não se deixa cansar em habilidade. Ele me faz um paralítico andar e parece que ele fareja a próxima oportunidade para fazer mais um golaço. E fez. Porque Mateus colocou esse chamado dele logo depois do milagre do paralítico. Eu creio que não é por coincidência. Foi um grande, outro e magnífico milagre. O chamado de Jesus para um coração perdido como o meu e o seu. Que muda toda a história. Partindo de Jesus dali, esse Deus que é grande e é poderoso não gastou toda a energia. Ai, estou cansado. Curei um paralítico. Agora o paralítico anda. Ele vai cansar com um milagre desse? Tem gasolina evangélica em Jesus para atender a sua história e 300 mais histórias. Ele não se deixa cansar em amor e em bondade. Ele sai de um milagre e ele encara outra. E é o chamado de Mateus. Quem viu? Foi Jesus que viu e viu Mateus. Muito interessante também porque Cafarnaum parece que era a praia de Jesus. Era onde ele andava. Era meio que o QG dele. Ele estava sempre passando por Cafarnaum. E Mateus não estaria ali nesse caminho ali cobrando impostos? Estaria. Talvez como você. Já estaria no caminho de Jesus por muito tempo. Mas Deus sabe o momento exato. O Senhor Jesus sabe o momento exato. Ele poderia. O texto não é claro. Mas ele poderia. Por a gente ver que Jesus passava por Cafarnaum. Ele poderia ter passado por Mateus. Mas naquele dia ele viu Mateus. Você pode estar nessa igreja passando por ela aqui há algum tempo. Você vem em culto e entra e sai em culto. Você vem e passa. Mas ainda não foi encontrado por esse olhar de Jesus. Mas quem sabe se aqui hoje esse templo é Cafarnaum de Jesus ele te vê de um jeito diferente. O texto aqui tira Mateus e põe seu nome. Passando Jesus no Guaradois ele viu bota seu CPF. Ele te viu. Quem viu? É ele que vê a sua história. É ele que viu o caso de Mateus. O olhar então nessa primeira lição a gente passeando por essa fabulosa parte em que é o olhar de Jesus que encontra a gente. E aí a segunda pergunta que eu fiz não só quem viu mas a quem viu. Quem que Jesus viu? E aí o texto a gente vê que ele falou que viu Mateus passando Jesus dali ele viu Mateus sentado na coletoria. E é muito interessante porque quando a gente tem olhares e olhares é o que eu estou tentando dizer. Existem olhares e olhares. Eu não canso de dar o exemplo da minha princesa quando eu a vi naquele banco banco de Brasília BRB o meu olhar para ela foi totalmente diferente. Totalmente diferente. Podia passar trezentas serigaitas o meu olhar para ela foi diferente. Eu sei. Foi exclusivo. Foi diferente. Foi intencional. foi um negócio quem se apaixonou sabe alguma coisa acontece uma flecha entra no seu peito e você fala que mulher é essa? E Deus tinha pintado essa mulher para mudar a minha história ser usada para mudar a minha história. Foi um olhar diferente entre muitos olhares tem uma fitada que é diferente. Essa é a minha esperança aqui hoje. Esse olhar do Senhor Jesus nessa transformação de Mateus foi ele que viu quem viu foi o próprio Jesus mas a quem viu ele viu especificamente alguém ele viu Mateus o texto diz ele viu Mateus pessoal uma pessoa me conta a sua história você pode achar que você é muito desimportante você é inclusive feia ou feio ninguém te nota você fala baixo demais você não brilha você não sabe falar você não canta você não é notada para o Senhor Jesus basta um olhar e ele vê na sua pupila e ele está te olhando porque ele viu Mateus nesse episódio e por que ele não pode ver quem era Mateus irmãos? quem era Mateus? um publicano sentado em uma coletoria que não estava nem aí para o Senhor Jesus mas o Senhor Jesus o olhou olhou diferente eu anotei aqui algumas coisas pouquíssimas para tentar explicar quem era Mateus proscrito publicano e pecador miserável quem era o publicano? o coletor de impostos ele era mal visto hoje o nosso expedito coletor de impostos é fofo e bem visto ele trabalha com isso mas nessa época o coletor de impostos ele era muito mal visto muito mal visto proscrito terceira pessoa depois de ninguém pessoa chata amigo de ninguém horrível pois o olhar do meu Salvador foi olhar exatamente Mateus e aí eu fico muito feliz porque há esperança para mim e para você porque se ele olhou para Mateus o coletor de impostos tem chance para você carapálida muita chance muita chance para você quando a gente pensa o que a gente cantou aqui o pastor na verdade orou no começo do culto ele citou na oração dele a adoção nós somos adotados como que a gente adota normalmente a sociedade adota uma pessoa não adota a pessoa primeira coisa adota a criança normalmente se define a idade da criança quero adotar uma criança novinha eu defino o tom de pele que eu quero daquela criança se for muito novinha até poucos meses ou pouquíssimos anos um ou dois é assim que eu quero adotar tem que ser sadia com tetraplégico eu não quero com poliomielite eu não quero se tem alguma debilidade eu não quero e essas são as filas da adoção essas são as crianças que estão com mais de 7 11 12 anos que estão em orfanatos e ninguém quer adotar então são as doentes são as que tem problemas psicológicos em lares disfuncionais essas são as que vão ficando para a adoção como que a gente quer adotar aqueles que a gente traz para perto são os cheirosos os novos os brancos os bonitos sem defeito Jesus não ele adotou bem você passado em idade cheio de trauma e coisa na cabeça que ninguém queria ele vem e adota você assim como ele chamou quem que ele chamou quem que ele viu é Jesus que viu e ele viu Mateus Jesus adota os que ninguém quer então se o seu caso é muito perdido não tem solução para você eu estou te apresentando alguém que adota a sua história exatamente a sua e vai passando pela sua mente todas as somas de debilidades que você tem os pecados que você pecou contra esse que nos adota toda a sujeira que você faz ele está querendo te adotar e você está esmurrando ele dando birra chutando com o pé falando palavrões para ele cuspindo na cara dele jogando talvez o que a gente faz de dejeto nele e ele fala eu quero essa aí eu quero ela eu quero ela eu quero ela para mim eu estou chamando é Mateus é o pior de todos ele está chamando é você quem foi visto foi visto Mateus você está sendo visto essa noite eu não sei se esse olhar passa por você de novo é essa noite irmão é essa noite irmão ele está vendo e ele está vendo você os que ninguém quer como o caso de Mateus como o caso de Mateus são exatamente aqueles que o olhar de Jesus encontra não tem galeria alta demais não tem cadeiras afastadas demais que o olho dele não possa te encontrar não tem não tem passando dali viu Jesus você sentado onde você está é o olhar dele que vê é é a quem viu viu Mateus os pecadores né Jesus não veio chamar gente sadia veio chamar gente doente então vimos nesse olhar quem viu foi Jesus a quem viu viu Mateus então tem vaga para mim para você e eu fiz nessa última subdivisão o que ele viu o que ele viu queridos o olhar de Jesus o olhar de Jesus ele é um negócio fabuloso tem lições que estão no texto e lições que estão nas escrituras o olhar de Jesus é um olhar totalmente diferente né primeira coisa que o olhar de Jesus encontra com o meu e com o seu é que Jesus vê exteriormente exteriormente ele vê o exterior Jesus vê o exterior e eu e você também vemos o exterior então ele viu Mateus sentado na coletoria isso eu e você vimos também o homem trabalha com imposto isso dá para ver cobrando impostos tá bom isso a gente vê o exterior isso a gente vê aquele olhar o que ele viu o exterior aí a gente para aqui normalmente mas o senhor Jesus vê não só o exterior o que a gente aprende nas escrituras se quem está vendo é Jesus e a gente tem a soma da informação das escrituras que a gente já conhece há um versinho do texto bíblico que diz que Jesus não vê como o homem vê o homem vê o exterior mas Jesus vê o coração então ele vê exterior mas ele vê também interior não vê? então piorou irmão piorou porque se ele vê o interior tem coisas que por fora a gente vê e os outros veem a gente fazendo e parece que a gente está fazendo fofo de boa motivação mas você sabe ou talvez nem você sabe mas Jesus vê as motivações e as intenções com que você faz algumas coisas você dá uma oferta para ficar bem para ser aceito para aparecer ele viu a motivação pois esse olhar o que ele viu? ele viu o Mateus não só externamente coletor de impostos mas ele vê o interior ele vê o meu e o seu interior todas as motivações todas as intenções com que você faz as coisas ele está vendo pois mesmo assim ele vê o exterior ele vê o interior mas a gente sabe também que Jesus vê o anterior eu estou chamando assim o anterior também não está no texto mas conhecendo Jesus há uma passagem em que Natanael é chamado por Filipe olha Jesus de Nazaré está aí você precisa ir lá é Jesus de Nazaré é ele de quem estavam falando e aí no encontro de Natanael com Jesus é uma passagem muito conhecida que quando Jesus vê Natanael e Natanael ele fala que está aí um homem piedoso demais algo assim eu estou fazendo aqui na minha tradução e aí Natanael pergunta como é que você sabe ele fala eu te vi antes do Filipe te chamar eu te vi debaixo da figueira Jesus vê anterior ele vê toda a sua história ele vê todo o seu passado ele vê coisas que ninguém sabe ele sabe tudo e o que que Jesus viu foi Jesus que viu foi Jesus que viu Mateus então ele pode ver a minha sua história e o que que ele vê tudo tudo que está por fora tudo que está por dentro tudo que está para trás só que aqui para mim é a hora que pipoca o glória a Deus ele vê não só o exterior não só o interior não só o anterior mas ele vê o posterior posterior porque porque Jesus quando chama Mateus quando ele está vendo Mateus aqui o que que ele está vendo o que que Jesus está vendo quando ele chama Mateus na hora que você e eu fomos chamados ou se você está sendo chamado hoje você não faz ideia do que que Jesus pode estar fazendo esse texto que a gente está lendo foi esse Mateus que escreveu então o que que Jesus viu quando Jesus chama Mateus coletor de impostos proscritos terceira pessoa depois de ninguém um blé da sociedade ele está vendo o primeiro evangelho escrito que a gente está lendo foi esse cara que Jesus chamou para escrever a palavra dele o que que Jesus viu ele viu não só o que nós éramos mas tudo o que nós vamos ser nas mãos dele como assim Jesus usar um mala desse para escrever a tua palavra ele pode usar você para fazer coisas que você nem imagina irmão Pedro quando ele chama Pedro Pedro estava pescando peixe ele me pega um barco um encontro com Jesus ele diz ah não queria pescar mas vai pescar lança de novo a rede sobre a tua palavra eu vou lançar lança a rede pega muito peixe chama outro barco pega mais peixe volta tem um encontro com Jesus mas o que que é isso? fica admirado Jesus calma não precisa ter medo ele viu que era Deus quem que é esse cara? é Jesus de Nazaré que está aqui nessa noite olhando para a gente e quando teve encontro com Pedro ele falou assim você não vai mais pescar peixe você vai pescar homem o que que Jesus viu em Pedro? ele viu um apóstolo servindo ao nome dele como eu e você que o negou três vezes e ele não desiste dele Satanás quis te peneirar Pedro e eu intercedi por você o que que ele viu? ele viu o posterior ele vê tudo o que ele pode fazer através da minha e da sua vida a gente está lendo a mini autobiografia de Mateus o que você escreveria na sua biografia? pois ele no meio do evangelho com muita vez eu penso que nessa hora que Mateus escrevendo ele deve dar uma parada deve passar um filme na cabeça dele ele deve sentir o cheiro da coletoria lembrar dos barulhos da moeda dos tickets de cálculos que ele fazia pessoas que ele oprimiu ele deve ter chorado muito nessa hora e ele escreve pouquíssimas linhas a gente está ali nenhum ver assim partindo dali Jesus ele escreveu pensando me viu e me disse vem Mateus eu levantei e eu fui o que que Jesus viu? ele viu tudo que ele pode fazer comigo e com você e que ele fez na vida de Mateus queridos Jesus usou Lucas como médico escreveu também belíssimamente um evangelho é um evangelho pra gente ele usou Mateus como publicano como é que ele vai te usar? é o seu jeito Mateus servia um reino zoado ele trouxe para o reino dele continuou servindo um reino só que agora o reino de Deus Pedro pescava peixes agora mudou vai pescar homens o que que você faz? e o que que Jesus pode fazer com o que você faz? Carlitos mas como que isso vai acontecer? não tem jeito nós estamos lendo como que Jesus fez ele tem poder para fazer porque esse Mateus aqui é o mesmo que a gente está lendo e ele escreveu esse evangelho que a gente lê então ele pode fazer mas como Carlitos? a gente vai deixando o olhar e vamos passar para a segunda lição para o chamar então como que isso pode acontecer? chamar eu fiz duas divisões rápidas aqui que é quem chama e como chama a gente pode fazer amalgamado mas vamos tentar dividir aqui quem chama e aqui de novo a gente lembra quem que está falando? é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus quem chama? é o Senhor Jesus queridos vocês já viram aqueles filmes americanos em que é uma cena de tribunal é uma sala de tribunal de audiência e aí normalmente é assim que funciona você deve ter vindo em filmes que está a sala a câmera está filmando todas as pessoas lá sentadas no auditório como o nosso aqui entra um guarda por uma porta lateral um oficial um guarda de polícia que tem autoridade está fardado com o nome com o distintivo e ele grita quando ele entra ele fala alto all rise que quer dizer todo mundo de pé todo mundo de pé todo mundo levanta nessa hora e entra o meritíssimo entra o juiz então os policiais os oficiais eles têm uma voz de autoridade que faz movimentar o meu e o seu esqueleto não faz? ele fala levantem-se e todo mundo no tribunal levanta porque entrou o meritíssimo se a gente fizer uma associação com a autoridade juiz também tem essa autoridade esteja preso está preso ele tem força de fazer acontecer isso mas isso não é verdade em todo momento dentro do estilo de viver em sociedade a gente entende isso e isso acontece mas eu não dou conta de fazer isso com esse rapaz que está ali brincando esses dias ele fez uma desobediência eu tentava fazê-lo dois anos tentava fazê-lo pedir desculpa irmão eu gastei vara voz e paciência e não consegui fazer com que ele dissesse desculpa porque a minha voz quando eu falo ela não faz acontecer o que eu desejo eu não tenho esse poder e você também não como que muda Carlitos então? que força é essa que faz mudar? é quem fala que faz toda a diferença porque eu já comentei com alguns de vocês que quando Jesus fala um poder que a teologia chama que tem na voz dele é que ele gera o que ele ordena quando Jesus fala ele gera o que ele ordena se ele fala haja luz toda luz que você conhece é filha derivada da luz que ele criou quando ele fala acontece paralíticos que não podiam andar ele fala levanta e anda gera o que ele ordena porque quem está falando faz toda a diferença é Jesus de Nazaré então ele faz isso teve um episódio em que um centurião ele tinha um funcionário que ele gostava muito dele e esse centurião ele era parça ele era amigo ele era parceiro brother dos judeus os judeus foram interceder por ele diz ele que ele não quis ir falar com o senhor Jesus ficou sabendo que o senhor Jesus estava passando por ali ele pede para os camaradas para ir falar com o senhor Jesus para ver se curava o centurião dele ele não teve coragem de ir por si só pela autoridade do senhor Jesus e pedir para ele para curar o centurião dele pede para os judeus aqueles amigos dele para ir lá falar e eles vão e falam olha ele é parceiro nosso de repente o senhor pode ajudar diz que Jesus topou e está indo rumo à casa do centurião para poder fazer esse pedido para o funcionário dele ele ficou sabendo que Jesus estava vindo manda outros oficiais corre lá fala para ele não vir e dá um recado senhor Jesus ele manda falar exatamente isso senhor Jesus eu também sou homem sujeito à autoridade sujeito à autoridade ele não deu carteirada porque ele era autoridade mas ele diz eu também sou homem sujeito à autoridade e se eu falo para um dos meus funcionários vai ele vai e se eu falo vem ele vem manda o senhor com uma palavra e o meu servo é curado quem fala Jesus e ele com uma palavra ele não precisa ir até onde você está se ele fala essa noite gera o que ele ordena simples assim então a gente passou do olhar para o chamar e no chamar quem que está chamando quando é o próprio senhor Jesus que fala para Mateus segue-me dá um quente dentro de Mateus que não tem como não seguir o que que esse cara associando a ilustração que eu fiz o que que esse cara falou no ouvido do dono da loja em curtíssimos minutos segundos segue-me que voz é essa que faz o cara deixar tudo e sair gente pelo amor de Deus é a voz do senhor Jesus o que que você está precisando ouvir dele hoje a mesma voz de Mateus segue-me chega do seu jeito chega de não ouvir a voz dele chega de correr ela tem essa força de fazer acontecer exatamente o que ela ordena e aí dizendo né para quem chama e como chama né que eu dividi essa essa subdivisão a gente vê que o senhor Jesus quando ele chama Mateus e a gente sabendo da história de Mateus eu creio que ele faz três coisas e que a gente pode aplicar aqui a nós individualmente ou coletivamente porque eu acho que aconteceu com Mateus também né eu acho que tem a ver com salvação vocação e santificação salvação vocação e santificação por quê porque quando ele chama Mateus o primeiro passo é a salvação porque ele chamou Mateus era perdido e pode ter alguém perdido aqui como eu falei ele está passando por Cafarnaum tanto tempo mas hoje ele olhou para você salvação chega não é mais do seu jeito vem então ele chama para a salvação mas não só para isso ele pode chamar para a vocação porque esse Mateus que era coletor de impostos virou evangelista discípulo de Jesus mudou na minha história foi assim eu era bancário virei missionário ele chama não só para a salvação eu já era de Cristo mas para a vocação pode ter gente aqui que tem medo de um chamado pula creia se é para ser missionário para se envolver no louvor para fazer alguma coisa você tem um ministério alguma vocação que você está com medo vou aposentar primeiro pula 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 sem paraquedas é assim Jesus ele pede um passo de fé sem fé é impossível agradar a Deus ele não vai te dar dinheiro para depois você fazer a obra você tem que dar o passo e ele cria chão embaixo não é tem chão e eu por fé piso não há fé se tem chão é preciso não ter chão para ter fé e você pisar pula porque Jesus pode fazer alguma coisa então ele chama não só para a salvação está perdido está ouvindo o evangelho há muito tempo e não foi salvo ainda ele está te chamando ele tem esse poder e quando ele chama pode mudar sua história hoje salvação mas pode ser vocação até quando você vai ficar nesse emprego ruim desse jeito sabendo que tem uma voz te chamando para servir ele completamente integralmente deve ter pastores aqui e potencial que me ouvem mas não tem coragem de fazer o seminário de deixar tudo tem medo da esposa creia irmão é melhor dormir com Jesus do que com a esposa tá bom Jesus é mais poderoso muito mais e dura mais tempo creia salvação vocação ou a santificação que aí é para todos nós o que aconteceu com Mateus porque de perdido para salvo é o salto em santificação mas para quem é salvo esse chamado pode ser para mim e para você que o olhar está olhando para você e chega dessa vida suja que você tem vamos ter mais piedade vamos santificar chega de seguir Twitter Netflix ídolos da televisão moda desse mundo segue-me segue-me um salto na santificação deixando coletoria e fazendo alguma coisa tudo está para mim nessa aplicação muito particular que eu estou fazendo dentro desse chamado ele pode estar salvando gente aqui hoje com essa voz ele pode estar vocacionando gente aqui vem vem me seguir e ele pode estar santificando a minha sua história aqui hoje chega desses pecados dessa forma tudo nesse chamado quem chama é o Senhor Jesus ele gera o que ordena como chama chama nisso tudo que a gente está conversando aqui amém até aqui foi fraco amém vamos mais um pouquinho então vamos para essa terceira lição a gente passou pelo pelo olhar pelo chamar e agora a gente vai para o transformar transformar é muito interessante porque esse jeito de Jesus chamar ele não chama quando ele fala segue-me ele não chama para uma filosofia ele não chama para uma ideologia ele não chama ele chama para ele ele fala segue-me tem alguns textos que o Senhor Jesus apela ele bota o pé na porta ele fala eu sou a verdade ele chama para ele vinde a mim vós que está descansado e sobrecarregado Buda não fala assim para quem estudou budismo uma trisca Buda não fala assim ele fala não me segue segue a minha doutrina Jesus é o único líder religioso de todas as religiões que chuta o balde e fala me segue vinde a mim ele está chamando para uma pessoa o chamado é para uma pessoa e por que é para transformar porque quando ele chama para uma pessoa quando Jesus chama para ele é muita coisa que está misturado nisso ele chama não só para a união para a instrução e para a formação foi assim que eu dividi aqui porque a união quando ele fala segue-me é para você não ficar sozinha mais é para você você não vai andar sozinho você não vai andar sozinho segue-me é porque você não vai estar mais sozinha mas eu vou dar conta dessa transformação como que eu deixo essa coletoria aqui e dou esse salto no escuro segue-me você está vindo comigo eu acabei de fazer um paralítico andar e ainda que não tivesse a voz dele gera o que ordena vem vem ele está te chamando a união com um parceiro desse irmão não tem limite não tem limite creia né união mas ele dá também quando ele chama para ele essa instrução porque à medida que eu sigo eu estou andando e aprendendo como faz várias vezes o meu pequeno também quer fazer as coisas ele não quer fazer sozinho ele fala vamos comigo vamos comigo as mulheres vão juntas até banheiro vamos comigo porque é isso né uma união um companheirismo eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos sexos estamos com ele e ele está instruindo enquanto a gente está fazendo está vendo como o papai está fazendo eu me lembro de uma teoria que eu aprendi também num curso que a gente fez fora que era como se fosse a pata de urso porque ela faz três marquinhas de uma central para três marquinhas que dizendo que você como você treina uma pessoa você faz uma primeira vez na frente dela você faz uma segunda vez com ela e você vai uma segunda a terceira vez ela fazendo e você assistindo mas companhia junto numa formação o que ele falou para Mateus segue-me vem comigo você não vai estar sozinho você não vai estar sozinho e junto com ele ele vai te instruir e a terceira parte que eu falei ele vai te formar ele andou com os dele três anos para então deixá-los a turma ainda estava zambeta meio assim ele falou eis que estou convosco todos os dias fica tranquilo então não tem sozinho na minha ilustração fica sozinho não tem sozinho não tem sozinho é com ele e essa vida transformada nessa transformar que a gente comentou eu também faço aqui zipado essas duas subdivisões que eu fiz que é o que fez e como fez porque ele disse segue-me e aí o final do versinho diz ele se levantou e o seguiu ele se levantou e o seguiu então o que que Mateus fez o que que aconteceu que o poder da voz do chamado de Jesus o que que Jesus fez com Mateus e o reflexo foi na vida de Mateus ele levantou e seguiu Jesus uma pessoa uma pessoa entra na loja chama o dono da loja de um negócio de uma vida toda sussurra uma palavra no ouvido dele ele deixa tudo e vai embora o que que ele fez ele agiu ele respondeu a chamada foi constrangedor foi porrada foi forte Mateus não falou Senhor Jesus me dá um segundinho e ouviu utilitar de mais algumas moedinhas ali só um minuto que eu vou fazer só mais uns cálculos aqui dos impostos que eu tenho pra receber que pode ajudar na nossa viagem comprar uns pães uns peixes quem sabe pode ajudar espera aí deixa eu ver se tem algumas notas pra receber depois espera aí Senhor Jesus só um minutinho eu vou seguir deixa eu só acabar de fazer aqui foi assim que ele fez não ele se levantou e seguiu o pastor pregou aqui no domingo passado se não me engano na transformação na vida do cego Bartimeu e o que que ele falou pra gente também naquela lição que Bartimeu estava com a capa e quando falaram pra ele Jesus falou pra ele vem ele de um salto o cego saltou e jogou fora a capa e o pastor ainda comentou que valor que não tinha uma capa uma capa tem tanto valor que a gente vê o grito de Paulo em Timóteo dizendo quando vieres traz a capa e os livros especialmente os pergaminhos a capa tinha um valor ele joga fora o valor e foi atrás isso o cego Bartimeu e Mateus o que ele fez joga fora os impostos levantou e seguiu o que que tá te prendendo irmão que tanto de reais que tá te prendendo não tem nada mais valioso que Jesus na pesca maravilhosa de Pedro ele tem aquele encontro com Jesus a pesca enche um barco enche outro o que que diz lá no final daquela passagem da pesca maravilhosa ele pegou dois barcos cheios de peixe era muito dinheiro pois ele deixou tudo e seguiu a gente tá querendo só umas últimas contas aqui Jová deixa eu só não só eu vou aposentar e eu sigo eu vou só criar esses meninos aqui eu volto aí pra culto eu vou eu vou pro grupo pequeno espera aí deixa eu só eu vou só curar essa depressão aqui calma eu vou aqui o que a gente vê é a turma levantando e indo embora Jesus vale mais do que o seu emprego do que a sua reputação do que a sua vida deixa a sua vida ele falou quem quiser salvar a vida vai perder mas quem perder a vida por minha causa vai ganhar o que que tá nos prendendo Mateus levantou e seguiu o que que a gente não tá deixando pra poder seguir o Senhor Jesus e eu quero terminar e eu quero terminar quando a gente prega é o evangelho a pregação do evangelho ela é um negócio solene demais solene demais porque eu e você nós somos imortais quer você creia ou não eu e você nós somos imortais e alguém falou isso em algum lugar não sei se tá aqui o autor da frase mas eu estou pregando a palavra pra seres imortais isso é solene demais vocês nunca vão morrer nós somos seres imortais para o bem ou para o mal ou você vai sofrer eternamente depois da morte a morte eterna eternamente por isso o movimento desse é solene eu tô falando com gente que vai sofrer eternamente ou você irá viver eternamente vida de qualidade vida abundante quando uma palavra te encontra numa noite como essa estreitou pra você ou você vai ser a minha preocupação é o seu destino final a história de Mateus mudou com um encontro e uma palavra segue-me e a sua porque você pode então ser julgado eternamente e eternamente estar afastado desse Senhor Jesus ou você ter uma vida de comunhão com ele eternamente porque imortais nós já somos nós vamos sofrer ou viver alegremente até o final qual vai ser a sua resposta a esse chamado do Senhor Jesus que te olhou que te chamou a sua vida agora vai dizer se transformou ou não se você levanta e segue ou se você continua desse jeitão seu vai que esse jeito seu é que é bom a gente vai ver o que vai dar certo amém queridos vamos orar vamos fechar os olhos e vamos fazer uma oração a gente vai ver a gente vai ver o que vai dar certo a gente vai ver